E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA V Online e manos, estão preparados para mais um bate-bate? Galera, hoje é domingão e todo domingão eu tento fazer aqui um bate-bate, uma batalha de carros malandrões e hoje gente, vai ser no Maze Bank, chama Phil, nossa primeira pessoa não galera, primeira pessoa é muito ruim, eu não gosto de primeira pessoa não, nossa, eu pensei que ia ser só a primeira pessoa galera, chama Phil Gente, vai ser a batalha no Maze Bank e calma lá, calma lá gente, tem uma pessoa que está fora do carro dela, eu tenho que pegar o kill Galera, eu acho que eu já mandei um killzão, killzão nervoso galera, nervoso Calma lá gente, será que essa pessoa ficou viva? Eu não faço a mínima ideia gente do que aconteceu com ela, não faço a mínima ideia Gente, esse daqui é inimigo, esse daqui é inimigo, galera tem o time branco e o time black igual vocês estão vendo aqui, só que teve algumas pessoas do time black que acabaram pegando o mesmo carro que eu, que viaja é essa gente? No Maze Bank é muito difícil fazer esses bate-bates porque não tem muito espaço né, obviamente Gente, ó, o espaço aqui é pequenininho, velho, pequeno, nossa Galera, vem com o limpão, pegaram o melhor killzão Vem com o limpão, pegaram o melhor killzão, só chama Phil, essas plataformas Calma, eu vou derrubar você, papai, eu vou derrubar você, sabe por quê? Porque eu sou limpão Quase galera, quase Nossa, olha que pilantra gente, está todo mundo tentando me detonar aqui dessa batalha Eu tenho que detonar esse branco, porque olha só o nome dele gente, está vermelho né, nosso inimigo E gente, vamos fazer o seguinte Enquanto eu acabo destravando aqui, já ó Deixa aqui embaixo o leicão Por mais uma batalha monstra aqui de carros Nossa, quase que eu caí, velho Olha a chama Phil, nossa, está difícil galera Oxi, olha onde que ficou aquela pessoa que eu detonei antes Caraca galera, ela não foi eliminada Que viagem é essa meu filho Eu estou pensando em fazer o seguinte galera, sair Descer ali e eliminar ela, o que vocês acham? O que vocês acham pessoal? Olha só, olha só Olha o X1, olha o X1, ele está me empurrando gente Alguém me ajuda aí meu parceiro, alguém me ajuda aí porque Pô, vamos empurrar ele, vamos empurrar ele Yes Jogado em equipe E agora pessoal Estão ligados que ó Se não for para eu chegar assim ó Dando ataque aqui ó Aqui ó, ao vivasso assim ó A gente nem joga Yes Mano, não basta derrubar todo mundo da equipe inimiga Eu tenho que descer no Maze Bank E detonar a última pessoa, o último player Muito fish, muito fish Gang, bem vindos então a mais uma batalha Olha como que é por baixo Aqui da estrutura que foi feita hoje no Maze Bank Bem bacana hein Bem legal Então gente, bem vindos ó Ao bate bate Eu quero ver todo mundo aqui embaixo Estralando aquele Super like Pessoal Sério, vamos hoje tentar passar dos 15 mil likes Eu sei que a gente consegue Muita gente tava pedindo batalha aqui no Maze Bank Então hoje eu trouxe batalha no Maze Bank E deixa o likeão Yes Gente, olhando de cima É muito bonito mesmo esse Esse bate bate Demolition Derby Esse daqui Como que é o nome desse carro mesmo? Eu chamo Agora a gente é o Black Agora a gente é o Blackzinho Oxi meu parceiro É batalha É batalha É bate bate É bate bate Meu parceiro É bate bate Oxi, beleza Beleza Tiozão Não é mata mata É bate bate Tu tá doido Mas vencemos essa rodada Muito fixe galera Já conseguimos 2 pontos E véi Que sujo Eu acho que a galera não sabe o que é bate bate Ele tinha que saber Ele faz parte do comando Deu primeiro aviso Hein filhão Foi bate com NC E gente Essas batalhas Que a gente faz Não dá pra conseguir Pontuação O kill Porque a gente só derruba O pessoal da batalha Então A gente derrubando eles Eles saem dos Fora dos limites Então Aí eles são eliminados Então A gente mesmo que conta Os nossos Né Os kills Obviamente Então Consegui um kill Antes que foi mesmo Com o cacete Agora sujou Hum Ah Agora saquei Papito É só eu chegar Nossa Elimina ele Elimina ele Elimina ele Tô com um De cabelo Nossa galera Eu tô travado Eu tô literalmente Travado Aqui nessa parte Gente Corre filhão Vamos dar o pé Galera Dá o pé 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 Batalha tensa Gente Hoje é uma batalha Super apertadinha Não é não galera Olha o branquinho Caindo Nossa gente Nossa galera Yes Empurrei o maluco Da minha equipe Mas Empurrei o inimigo Muito fixe galera Você é louco Olha aqui ó Tem três pessoas Manos Comenta aqui embaixo Quem que vocês acham Que vai vencer Tem três pessoas Da equipe inimiga Agora aqui na batalha E tem apenas eu E mais um maluco Da minha equipe Ô meu filho Esse carro aqui É muito lento Gente Esse carro aqui É muito lentão Ô meu parceirão Ô meu parceirão Tá maluco É Tá maluco É filho Tá maluco Empurra eles Empurra eles Deco Empurra eles A galera tá doida Aqui pra me travar Mas não vão conseguir Não mané Eu acho que eu trolei Yes Mano eu acabei Enganando ele Gente Eu fiz de conta Que eu ia cair Na verdade Eu fiquei com medo Galera Eu pensei que eu ia cair Mesmo Sozinho E o brother Acabou caindo Chama Galera Esse daqui Eu vou contar Como um kill meu Beleza Que o meu show Ó o maluco Tava travadão Aqui da minha equipe Da 2 a 2 O que vai acontecer Olha o Wesley Aqui ó Foi esse aqui Que foi o sujo Antes Esse aqui foi o sujo Sujo Sujão Eu tenho isso Que tem galera Aqui ó Aqui ó Ih rapaziada Ih rapaziada Quase Quase Não 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 Opa 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 O maluco ficou travado Gente Ele tá travado Calma Eu tenho que Eu tenho que eliminar ele Nossa ele saiu do carro Gente Que sujo Ah mas eu elimino ele mesmo Assim fio Aqui tem coragem Nossa galera Eu tenho que eliminar ele Shit Tenho que eliminar ele Calma lá gente Olha o último player Olha o último player Aqui rapaziada Meu Deus Que tensão Gente Pelo menos ó O carro dele Eu derrubei papai Só vem fio Só vem Achou que você ia derrubar Mané Ah agora sujou Pessoal Ah agora sujou Hein Olha que sujo Olha que sujo Ah ainda bem Eu me escondi gente Apelei Me escondi Agora ele vai sair Cair ó Esse maluco vai cair Também gente Aqui ó Um kill Ah não Ah não Shit Mas pessoal Pelo menos eu consegui ó Mais um kill É Agora é legítimo Foi ó Com cacetete E também eu consegui eliminar Acho que umas duas pessoas É Empurrando o carro delas Nossa gente Ficou super complicado Porque foram duas pessoas Tentando me pegar ali no final gente Confesso pra vocês Que eu fiquei até um pouquinho nervoso Galera Até um pouquinho nervoso Vamos nessa pessoal Let's go Estou de volta É tenso galera Duas pessoas Contra apenas uma Aí é ó O soneguinho Galera É só chegar aqui ó Perto do carro Ah vai vir esse sujo de novo Pra me bater Ah não vai vir não né fio Vai vir não fio Pode vir não Pode vir não Chama fio Vamos nessa galera Eliminar esses sujões Mas ó Consegui 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 Empurrando o branquinho Show Não sei se ele foi Se era a pessoa da minha equipe Eu acho que foi o maluco da minha equipe galera Eu não vi Nossa galera Muito tensa Essa batalha de hoje Hoje tá complicadíssimo gente Sai louco Papai Sai louco Papai Tô travadaço Tô travadaço Tô travadaço galera Só a chama ó A gente precisa eliminar esse time branquinho aqui ó Branquinho show Se fosse de super Eu acho que ia ficar um pouco mais fácil gente Bate nele Bate nele fio Ó Vocês conseguem ver ó Quando tá o vermelho em cima galera Quando tá o nick vermelho Não Shit Vazei do maize bank galera Não consegue Vamos ver se eu consigo pelo menos um kill assim ó Assim ó Aqui ó Assim ó Ao vivo assim ó Ah mano Não acredito véi Como assim Eu acho que eu dei O que é Umas três porradas nele E mesmo assim ele conseguiu me eliminar Tá de caô Tá de caô Vamos torcer aqui pra nossa equipe vencer Porque se a equipe inimiga acabar ganhando Essa rodada É Ela acaba vencendo o jogo Gente Não Acaba vencendo não Ela empata o jogo Tá dois pra minha equipe E tá um pra equipe inimiga Essa batalha a gente tá Pesadona mano Muito nervosa Tem duas pessoas Da minha equipe O Rodrigues e o Alexandre Que estão aqui da minha equipe E da equipe inimiga Tá o Wesley O Matrix e também o Murilo E o Menino Quem que vence gente Tá osso Eu volto com vocês Logo logo Pra ver o resultado Dessa batalha Então Só vai Manos Infelizmente A equipe inimiga Empatou o jogo O Alexandre E também Esse outro brother Aqui da minha equipe Caiu lá Lá de cima Do Maze Bank Lá lá longe Acabaram caindo gente E minha equipe E minha equipe não consegue Mas ok Na última rodada Galera ó Vai ser o momento Mais de tensão Desse episódio Pessoal Tá dois a dois Quem que vence A última batalha Galera Quem que vence A última rodada Comenta aqui embaixo Eu Ou a equipe inimiga Pause o vídeo Comenta nesse exato momento Time inimigo Ou Time do Lipão Pra eu saber Quem que vai acertar E o resultado final Dessa batalha Porque gente A minha equipe Olha Olha essa mensagem Eu não gosto De ver essa mensagem Gente Mas as vezes Eu vejo ó Rodada Perdida Mas vamos nessa galera O que mais dificulta É o carro de hoje Não é um super Esse daqui é um esportivo Seu nome É um esportivo É Parece um Mustang É um carro muito pesado Gente Tô ficando nervoso Só vai Aqui ó galera Esquivar Esquivar Vamos esquivar De todo mundo galera Um, dois, três E Chama fio Olha a tática Olha a estratégia Olha a estratégia Cheguei já tipo Na frente Boa Elisinho Tu tá maluco Esse aqui vai ser o primeiro Que eu vou eliminar Rapaziada Só vai Só chama Chama Eu tenho que eliminar Esse brother aqui Gente Esse aqui é o maluco Mais sujo do planeta Antes eu tentei eliminar ele Mas não deu Olha ó Encostei nele Mas o maluco É um gato Tem sete vidas Não Ele é feio né Não é gato não Eu acho que ele ficou Ali embaixo É No próprio Maze Bank Isso é louco Eu não sei o que ele faz Ele não pega o carro não Derruba filho Derruba filhão Tô quase conseguindo derrubar Esse carro black Yes 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 Adeus Consegui galera Mais um kill Chama Quem que tá vencendo Nossa minha equipe tá perdendo Porque a equipe inimiga conseguiu um kill Com o racetete lá embaixo Aí por esse motivo A minha equipe não consegue Isso Jogada em equipe Se esconde Aí é sacanagem É sacanagem bicho É sacanagem bicho E a equipe inimiga tá Tá pra vencer o jogo Eu acho que tem até helicóptero aqui Vendo essa batalha Olha o helicóptero ali gente Meu Deus Que que é isso Galera É uma chance hein É uma chance de conseguir Ainda vencer o jogo Pra minha equipe Olha aqui ó O maluco correndo aqui ó Safadinho Ele viu que ele tá com mais pontuação Ele tá correndo Corre Berg Corre fio Que safado galera Oxi Oxi Beleza Viu o limpão ficou com medão né Viu o limpão ficou com medão Beleza Mas ó galera Muito difícil O que que aconteceu O brother viu que tava chegando Que eu desci Aqui no Maze Bank E ele acabou correndo Porque ele ficou com medo de mim Gente Ele viu o limpão Ficou com medão Yes Gente Conseguimos mandar super bem Na batalha de hoje Deu pra pegar até mais kills Do que eu imaginava O que não ajuda mesmo É o carro de hoje Esse carro gente É banheirão É sujão Ele é muito pesado E isso dificulta bastante E a minha equipe Também tava com um jogador a menos É A equipe inimiga Tava com uma pessoa a mais Só que eu consegui ó Dois kills galera Muito fixe Então quem curtiu Esse bate bate de hoje Já esmaga aqui embaixo O like Hoje foi tenso Mas foi emocionante galera Então Quem gostou Esmaga aqui embaixo O like Vamos hoje tentar passar ó Dos 15 mil likes Beleza pessoal E atenção Antes de você ir assistir Aí meu próximo vídeo Não se esqueça de Descer aqui o vídeo E de já clicar Nesse botãozinho vermelho Se inscreva aqui no canal Pra você fazer parte Da minha gangue E também pra gente Chegar logo logo ó Nos 4 milhões Beleza Então já clica No botãozinho vermelho Aqui embaixo Que é nóis Certo Um abração aqui Do mano Lipão Até a próxima E fui